Abertura Recebemos aquilo que nós esperamos O tamanho da nossa expectativa É a intensidade Na presença de Deus nas nossas vidas Quando nós temos aquele pensamento Vamos a mais um Realmente vai ser só mais um Mais um louvor, mais uma mensagem Mais um momento Mas quando nós criamos uma expectativa Hoje vai ser oculto Hoje eu vou louvar a Deus De todo o meu coração, com todas as minhas forças Com toda a intensidade que eu tenho E a minha ação Vai causar uma reação no trono de Deus E ele vai vir para esse lugar Você pode Louver o trono de Deus Que como um sol Se renova a cada dia Que a sua expectativa Daquilo que Deus vai fazer pode se renovar também Comece a criar expectativa Daquilo que Deus vai fazer Comece a ter expectativa Que a cada manhã você fala Eu tenho expectativa Que hoje Deus vai fazer algo novo Ontem ele fez algo novo Mas hoje ele vai fazer algo grande Hoje vai ser maior ainda O desejo de Deus É suprir a sua expectativa Aleluia 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 Quando nós acrescentamos Quando nós iremos para mais um culto Só acrescenta E a presença de Deus Tem que transformar Não é acrescentar Nós precisamos ser transformados Diante da presença de Deus Aleluia Ouve a terra Doce o coração Quero levantar Quero levantar Latinhas As mãos Maravilhos Maravilhoso Jesus Milagroso Senhor Enche-te Enche-te lugar Com tua presença Faz descer Faz descer teu poder Nós que estamos aqui Creio em ti Jesus Vindo que farás em mim 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 Recebe-me Toda glória Recebe-me Recebe-me Toda honra Precioso Filho de Deus Recebe-me Toda glória Recebe-me Toda honra Precioso Filho de Deus Filho de Deus Que eu levantar Lá tive as mãos Maravilhos Jesus Milagroso Senhor Enche-te lugar Com tua presença Faz descer teu poder A nós que estamos aqui Creio em ti, Jesus Em o que farás em mim Creio em ti, Jesus Em o que farás em mim Em o que farás em mim Recebe toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Recebe toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Recebe toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Recebe toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Precioso Filho de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É separado Desde o ventre materno O versículo 1 A parte B diz assim O Senhor me chamou Desde o meu nascimento Desde o ventre Desde que nós estávamos no ventre Nossa mãe Deus já tinha uma queda por nós Deus já tinha visto você E falava assim Eu quero você Eu separei você Para manifestar Sobre a sua vida Minha agora Eu separei você Porque eu tenho um propósito Para a sua vida Eu tenho algo a realizar Na sua vida O mundo precisa conhecer Minha glória E vai ser através de você Aleluia O Elias e a Lernava Estão esperando um bebê agora E Deus ele já olhou Para essa criança E falou assim Eu quero você Para manifestar Minha glória Aleluia Eu quero você Para cumprir um propósito Eu tenho um propósito Para cumprir na sua vida Eu já separei você Agora eu vou te preparar